Hoje nós vamos falar de economia, os estágios que o capitalismo ainda pode atingir. Muitas espécies como a humana acham que a propriedade privada é o máximo do capital, porém não é um erro comum. O máximo do capital é o ultracapitalismo, quando miramos na expansão do ser humano, do maquinário gigantesco e não da propriedade privada. Aqui eu vou falar pra você que é obrigação do ser humano, sim, a gente ir atrás de expandir a nossa raça. É obrigação, sim, do ser humano de a gente ir atrás de construir prédios enormes que vão até o céu. Tudo isso pra impulsionar o orgulho de ser humano, aluno. Mas a realidade é que eu preparei essa aula especialmente pra uma pessoa que tem, puta, contribuído pra caramba pro andamento das nossas aulas. E é você, Caio. Eu te odeio, Caio. Vai tomar no seu cu, seu bosta. Vai a merda, Caio. Eu quero que você tome na porra do seu cu, cara. Tá comendo. Eu fiz pra você, seu merda. Eu queria pedir pra vocês comentarem nos vídeos. Eu achei que vocês acreditavam no nosso sonho, tá ligado? Comenta qualquer bosta, tá ligado? Comenta o que você quer ver nos próximos vídeos. E aí E aí Obrigado.